Clique Noite TV+, continua aqui no lançamento, pré-lançamento na verdade, com o lançamento amanhã, do Landmark SBC, o novo empreendimento da incorporadora Padam, é o maior do ano, do ABC no ano, aqui são três torres, muitas unidades de 50 a 72 metros, numa localização incrível entre Aldino Pinotti e Avergueiro. Você está na Aldino Pinotti, aquela que vai ter o BIT, que é a Avenida do Carnaval, lembra? Em São Bernardo? Você entra na Aldino Pinotti, a primeira você sobe à esquerda, todo aquele quarteirão, ó, mais um vendendo, ó lá, ó. Várias vezes o sininho tocou, limpa, não para de tocar sininho, tocou o João Versolato, esse nome é um dos mais conhecidos da região, né, João? João é empresário da A2 e Arquitetura e Engenharia, que é o grande responsável pelo projeto do empreendimento, como um todo, João? É isso aí, boa noite, boa noite a todos aí, é isso daí, é responsável pela, todo o projeto de arquitetura, tá, inclusive aprovação, fazer toda a análise jurídica. E como é que vai projetar esse prédio todo aqui, essas três torres, a responsabilidade de ser o maior lançamento do ABC no ano? Não, é um grande desafio, né, por quê? Porque o projeto de arquitetura, você entrevistou há pouco lá o Gui, né, excelente designer, né, Guilherme Nicoletti, arquiteto, ele especificou os modelos decorados e a área de lazer todinha. Então, o que que acontece? Quando você projeta o empreendimento, ele não se restringe só no projeto de arquitetura, mas no negócio como um todo, né, então isso começa quando você escolhe o terreno. Que belo terreno, hein, calma, um parênteses aí, rapaz de Deus, que terreno é esse? 9 mil metros, né, não é isso? 9 mil metros, quase 10 mil metros de terreno. Não, é excelente o terreno aqui, né? Ele pega tudo, ele pega a esquina toda, o quarteirão todo aqui. Exato. O que é mais importante no empreendimento é ter o melhor aproveitamento, em termos de área. E após isso, entra o projeto de arquitetura. Existe uma concepção. Isso junto com a PADAM, né, que você, pessoal, gente boa, empresa familiar, amigos, né? Então, você estabelece o tipo de produto. E o produto aqui ficou excelente, né? Então, somando, assim, a parte técnica, a parte estrutural, né? Então, a gente faz um projeto que fique bom, né? E que permita, também, quem comprar, colocar o seu dedo ali e personalizar o projeto, tá ok? A gente vai falar da parte de projeto, né? Ah, o projeto tem que ficar bom. Quais são alguns elementos que a gente pode trazer para o nosso público que a gente pode considerar? Esse aqui ficou bom. Que elementos, por exemplo, que, tecnicamente, você possa trazer para nós aqui, João? É. Hoje, mudou um pouquinho, assim, a concepção de moradia, né? Hoje, nós temos um espaço que é reservado para home office. Mas, o mais importante, você ter espaços abertos, espaços claros, né? Deu para perceber? Vocês filmaram ali, né? Então, quando você entra num apartamento, você tem um impacto. Porque isso é pensado e projetado para que a pessoa se sinta bem. Então, imagine você acordar de manhã e entrar numa sala ampla. Mesmo apartamentos menores, né? Todos eles foram pensados para você ter um grande espaço, uma área livre, né? Um volume de ar, né? É isso que está precisando hoje em dia. Então, não são espaços compartimentados, né? Foi privilegiado muito a sala de estar, a varanda, a cozinha integrada. Isso são grandes diferenciais que fazem a diferença na vida das pessoas, né? A área da convivência, né? Diária com as pessoas, né? Exato. Porque quando você entra numa residência, você tem uma referência, talvez, à casa da avó ou da mãe, né? Então, quando você projeta, você tem que permitir isso. Adaptado à situação atual dos moradores, né? Tá ok? Então, essa é a ideia, né? Então, o projeto foi todo pensado assim. Você vê que ficou muito bom. Isso se repete também na área de lazer. Nós temos uma excelente avenida aqui, né? O nome da avenida é Maria Aparecida Versolato. Tá ok? Sim, é Maria Aparecida Versolato. Ah, não. É tia, né? É tia. Porque antigamente, no início, foram três avós, né? Então, a família é um pouco grande aqui. Mas é isso, né? Então, o projeto foi pensado dessa maneira. A gente tá falando da área de lazer. A área de lazer, fantástico. É fantástico. Até piscina aquecida, né? Exato, é. Pra quem é empreendedor vai saber o que diz, né? Nós usamos dois sobressolos. Então, o que é permitido pela analisação. Então, exploramos isso. Colocamos piscina aquecida. E a piscina foi pegada uma referência de Algarve, lá em Portugal. Que é uma... Você entendeu? Então, é muito legal o projeto. Você entendeu? Na verdade, é meio que um parque aquático que vocês montaram, né? Com certeza. E o nosso térreo, ele tá a três andares lá pra cima. Então, você tem uma visão total. Por que o nome é Landmark Mirante, né? Porque você tem um belo jardim bem em frente aqui. Que é o Domo Home. E a avenida é bem larga. E a avenida do Pinote é larga. O próprio empreendimento vai ter uma área, um jardim externo, né? Com umas palmeiras lindas. Todo o entorno do empreendimento, pessoal. Vai ter aqui todo um paisagismo. Muito bem pensado. Vai ficar lindo o empreendimento. Vai ficar lindo. Então, isso é pensado na concepção. E foi um sucesso. Chegou a maquete agora. Chegou agora. E tá bonito o projeto aqui. Ficou excelente. Ficou muito bom, né? Tá. E legal que também a gente tem que falar de alguns temas que hoje em dia são marcas registradas quando a gente pensa em futuro. Pensa em trazer a qualidade de vida pra quem vai morar. É um empreendimento sustentável. É um empreendimento que tem tomada elétrica na garagem. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque eu acho que é importante, né? É, então. Então, isso tudo foi pensado, né? Hoje você tem uma garagem que ela tem uma circulação ampla, né? Cinco metros pros carros circularem. Isso é excelente, tá certo? E nós temos lá, vai, dois níveis e meio de garagem. Então, é uma vaga pra cada apartamento. São vagas soltas? Todas elas são soltas. Todas elas são soltas? Todas soltas. Todas soltas. Gente, todas as vagas. Você não vai ter que incomodar ninguém vizinho, a própria família. Ô, amor, vai lá e tira o carro da frente que eu vou sair. Ô, filho, vai lá. Não, todas elas vagas soltas. É, todas são vagas soltas, tá certo? São circulação ampla. Isso aí, tudo faz parte, né? Agora, isso daqui virou, é um clube, né? Tá certo? Então, hoje isso daqui, essa região, aqui da Aldino Pinotti, é uma das melhores regiões de São Bernardo, né? Tá certo? Por que você achar uma área igual a essa hoje em São Bernardo? Ah, não tem, né? Não tem, né? Então, tem uma área principal, que era da Tonhato, e depois foi incorporada com uma outra área, né? Aí, detalhe, hein? Nós estamos aqui, olhando aqui de frente, ó, eu vejo, quer dizer, não vou falar que eu vejo, porque senão eu estaria mentindo, eu jamais faria isso. Aqui tem uns prédios aqui, já construído, mas a gente sabe que atrás dos prédios, há exatamente um quarteirão, nós temos pelo menos três, quatro grandes mercados. Se a gente vier aqui à direita, nós vamos andar aqui 150 metros, nós temos o Shopping Metrópole, nós temos a Vergueiro com muitas opções aqui também de Mercado Carrefour e a própria Kennedy ali, a Padaria Kennedy, restaurante. Então, nós estamos em torno aqui do empreendimento, tudo o que você precisa, né? Para fazer a pé, não é fazer de carro, é fazer a pé. Não, aqui é muito agradável, você tem o Parque das Bicicletas ali, você acorda no sábado de manhã, no domingo, as pessoas andam na rua, aqui é a qualidade de vida, sabe? É um lugar... Tem a faculdade aqui em frente também, né? Sim, é a faculdade e vários mercados, é excelente aqui a Decathlon, né? Então, a Swift ali embaixo, aqui está virando um ponto excelente para se morar, né? E um empreendimento muito democrático, né? Porque através dos modelos decorados e também das áreas de lazer, ou das opções da área de lazer, a gente nota que você, João, junto com o filho, com a família da A2E, Engenharia e Arquitetura, certo? Vocês pensaram em todas as idades, inclusive no PET. Ou seja, vem do PET, vai para a criançada, vai para o jovem, adolescente, vai para o adulto e chega na melhor idade ou terceira idade. Então, você tem opção para todo mundo. É. Prazer, né? É, exato. Isso é importante, porque quando a gente faz a concepção do projeto, a nossa empresa é uma empresa familiar, como a Padam, tá? O Arthur é meu filho, ele é engenheiro, a Amanda é minha filha, ele é financeira, né? E a gente também executa obras para arquitetos. Então, nós temos fornecimento de mão de obra. Então, quando a gente faz a concepção do projeto, além de levar em consideração todos os aspectos, assim, técnicos, né? Então, existe um lado muito importante, que é o lado, assim, da humanização, do projeto de arquitetura, inclusive do térreo, né? São mais de 40 elementos, assim, de lazer. É excelente, o negócio ficou muito... É. E é uma coisa que eles quiseram... Seu pilates para terceira idade eles vão ter aqui, gente, olha aí. E também ficou muito legal, porque foram colocadas churrasqueiras em lugares estratégicos. Isso ficou bacana. E a casa de verão, né? Exato. Uma? Não, duas? São duas. Então, vai ter lá uma piscina, né? Na casa de verão. É excelente. Ficou muito bom o projeto, né? Sem considerar que ele é alto. O nosso térreo, né? Que é o pavimento de acesso, ele está a dois pavimentos para cima. Então, é uma grande praça aérea que você vê todo esse jardim aqui. Ficou muito bonito o projeto, ficou muito legal. E também a visão, né? E a coragem aí da Padam, né? De querer lançar um empreendimento que é uma referência. Esse tipo de empreendimento, nesse padrão, nessas áreas, na região não tem nenhum. Vai ser uma referência, sabe? Então, é excelente. Ficou muito bom. João, obrigado, viu? Nada. Então, é isso mesmo, né? Só pra gente fechar, né? Você fez o convite pras pessoas. Pessoal, vem aqui dar uma olhadinha. Você vai ver um projeto diferente. Tá certo? Hoje em dia, às vezes, a gente compra por falta de opção. Tá? Então, quando você tem diferencial, puxa, você se emociona. Vem aqui que você vai gostar muito. É isso, né, Edir? E o trabalho de vocês também. É uma parceira muito legal com a Padam. Fácil trabalhar com eles, com o Paulo e com o Paulinho, né? Não, puxa vida. O pessoal, gente boa. É uma empresa responsável. Ela executa com qualidade. O Daniel é um dos sócios. É engenheiro. Então, é um cuidado muito grande com o detalhe. É muito bom trabalhar com eles, viu? Guardem isso. Isso é muito bacana. Quando você for ver o negócio todo, vale a pena. Olha direitinho. Com certeza que vocês vão realmente gostar muito do que a gente está falando aqui hoje. Dá a dica que a gente está deixando. Tá bom? João Vercelato com a gente. Obrigado, João. Valeu. Um abraço pra família, filhão, filhona. Tá bom sucesso. Parabéns, viu? Obrigado. Tudo bom pra você também, hein? Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.